Música Os jovens reunidos nessa sala são de escolas municipais de Juiz de Fora, Minas Gerais e estão refletindo sobre o que pode melhorar nas instituições que frequentam. O encontro fez parte do ciclo 3 do PVE, a parceria Votorantim pela Educação. A gente fez hortinhas, plantou couve, alface, tomate, cebola. Aí a gente tem que colher umas alfaces, colher umas couve alface, sempre a gente está colhendo e leva para a cantina e a gente está comendo o alimento que a gente tem. Por meio da mobilização social, a iniciativa busca transformações no sistema de educação com foco na gestão democrática. Juiz de Fora especialmente tem apresentado um novo modelo de gestar o PVE em que as temáticas das diferentes frentes, gestão e mobilização, se unificam a fim de que a educação possa ser qualificada através da escuta dos alunos, através dos processos de formação dos diretores e coordenadores e através da formação dos técnicos da secretaria. E dentro dessa proposta, dar voz aos estudantes é fundamental. Para mim a importância é você poder compartilhar a sua realidade com a dos outros e adquirir várias realidades também, porque ninguém está vivendo o mesmo momento. Eu acho muito legal e interessante, porque é um jeito de a gente trazer o que se passa na escola para cá e conversar e trocar ideias.